Foda-se! Só a mão! O papá tá correndo 3-0 Fiz isso a mamar 3-0 Tá correndo 3-0 Pedro! Queres ser montado? Quero! Aparece aí! Como é que estás? Ui! Ooooooh! Ooooooh! Não, esta vai ser... Esta tem que gravar, foda-se! Isto é genial! O que estás a fazer, Reis? Então tu não estás a ver que vais morrer, caralho! Foda-se! Isto é mais genial!